Música Música Mia, existe uma idade melhor pra se começar a fazer o inglês, a se começar a procurar a segunda língua? Quanto mais cedo melhor? Como é que funciona? Eu não tenho dúvida de quanto mais cedo melhor. Agora, é claro que isso não é uma sentença de morte. Tipo, não aprendi em criança, não vou mais aprender. Mas é claro que quanto antes, principalmente a questão da pronúncia. A pronúncia é muito mais fácil, né? O aluno fica com uma entonação, ele canta a língua, ele faz de uma maneira muito mais natural. E toda essa questão da formação, da informação e da cultura, eles bebem aquilo com muito mais facilidade, sem bloqueios e sem vergonha. Sem dúvida. O adulto, você acha que o adulto tem um pouco de constrangimento, de vergonha? O adulto, ele tem. E o que a gente tenta fazer aqui, desde a criança pequenininha até o adulto, é criar um vínculo efetivo do aluno com a língua. Porque se gostar e se tiver prazer e vier feliz... Assim, eu quero que o adulto venha pra cá como quem tá indo pra terapia, ou como quem tá indo pra um curso de artesanato, pra que ele se sinta animado, sem... A gente tenta desinibir. São grupos muito pequenos em sala e muito diversificado. Então a gente trabalha musicais que eles escolhem. A gente agora tá fazendo uma parceria com um curso de inglês que, diferentemente da gente, não tem espaço físico, é todo online. Então o que a gente oferece pros adultos é duas horas por semana aqui, mais 24 com eles. A gente oferecendo isso, né? Sem custo adicional pra eles. Então tá sendo uma experiência muito legal, muito bacana. A metodologia de ensino também é diferenciada aqui no Interface? Sim. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, o que o tradicional tem de bom, a gente se utiliza. Porque a gente não vai rasgar tudo que se pesquisou em 20, 30, 100 anos, né? Então a gente trabalha vocabulário, a gente trabalha gramática, a gente trabalha interpretação de textos, interpretação auditiva também. Na verdade, inclusive a gente prepara pros exames de Cambridge. É uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que dá reconhecimento no mercado de trabalho, internacionalmente, são realmente os certificados internacionais. Então não dá pra fingir que nada disso existe. Então a gente é exigente, passa dever de casa toda aula, mas sempre procurando fazer o aluno curtir. De alguma maneira, um momento da aula tem que ser muito legal pra eles. Tem que ser, né? Acho que quando a gente realmente vai buscar isso, a gente tem que vir de coração aberto, né? Vim com a cabeça limpa também e realmente se dedicar, né? Porque também não adianta nada começar a fazer e não se dedicar, né? Com certeza. Precisa ter, né? Não, com certeza. Dedicação, o suor é 99%, né? Bia, de qual idade até qual idade pode vir estudar no Interface? A partir de 3 anos, a gente tem turminhas aqui que a gente chama de Kinder, são Kindergarten, são crianças a partir de 3. e adolescentes, a gente tem turminhas aqui, e agora a gente tá com um grupo de adultos, a gente tem médico, engenheiro, empresário. Tá bastante legal o trabalho com adultos. Só vem procurar, pode vir direto pra cá? Pode, pode. A gente funciona desde 7h30 da manhã até 8h30 da noite. Horário bom, né? Bom pra gente que volta do trabalho, pode vir estudar. E outra, você vai se sentir melhor, a gente acaba investindo na gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa ideia de fazer esse, é um open house, né? Não é nem um coquetel, né? É um open house que virou um evento ambiental, a gente tem duas ONGs aí dentro, uma dando demonstração, a gente tem experimentação de trufas de baixa caloria. Deliciosa! A gente tem aí um monte de coisas misturadas, e esse caldeirão eu tô achando que tá dando samba, né? Essas fotos do Gustavo vão ficar aqui, vão? A exposição do Gustavo Estefano vai ficar aqui durante um mês, e aberto a visitação. Quem quiser vir conhecer, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ele acompanhou o Amic Link numa viagem à Antártica. Um livro maravilhoso, e olha, a exposição tá de babá também. Pode vir conhecer o que o Inter fez, você já aproveita pra ver as fotos do Gustavo, né? Esperamos vocês, né? É uma pena que impediu o evento de hoje, viu? Porque tá muito gostoso, Bia. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Um abraço pra você cada vez mais, quem tem feito, ó, flua e muito, viu? Tudo de bom. Você fica com a gente, o programa de hoje só tá começando. Até já. Um abraço pra você cada vez mais, né? Um abraço pra você cada vez mais, né? Um abraço pra você cada vez mais, né?